Nós se mudamos, senhoras e senhores! Vai, 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 vai! Na prima função! Quero morrer! Vida campeão! Vamos lá ter o quê? Por mais dessa massa! Vamos! 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 Corra! Não, 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 cara! Não, 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 não! Vai mais, senhores! A porra! É o jeito que eu morrer! Ah, eu vou! Eu vou, não, eu vou, não! Eu vou, não, eu vou, não! Eu vou, não, eu vou cantar! Amém. As mulheres seguindo. É essa porra. T'á me chorando mal a frente. Mas é a espécie de pobreza. É a mulher. É a mulher. É a mulher. É a mulher. Não dá mais o que o pessoal vai passar, é nós, o que o pessoal vai amar, é canto de alegria, é futebol, é futebol. O Língua, o Língua, o Língua, o Salvador, o governo do Jornal, o 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 Jornal. A CIDADE NO BRASIL 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 E é forte a vez. 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 E pra você. E é forte a vez. E é forte a vez.